Olá, bom dia! E nesta quarta-feira seis, quem estava na fila da Caixa Econômica Federal da Avenida Brasil pôde tomar um café da manhã oferecido pelo chefe de cozinha João Paulo Papandré, que juntou os amigos e foi dar a sua contribuição neste momento difícil de pandemia. Confira! Nós estamos aqui em frente à Caixa Econômica, onde o chefe de cozinha João Papandré resolveu doar o café da manhã às pessoas que estão na fila da Caixa para conseguir a sua ajuda emergencial. João Paulo, por que dessa ideia de doar um café da manhã ao pessoal? Bom dia, bom dia a todos. A ideia é o seguinte, são todas as pessoas simples que muitas vezes saem de casa sem café preto, um pãozinho com manteiga. Então a ideia foi, partiu do grupo de amigos, com apoiadores da Vinicofe e da Badaria Cristal que estão nos apoiando a fornecer esse café da manhã para todas as pessoas que estão na fila da Caixa Econômica Federal. Tá certo! E vocês pretendem fazer essa ação somente hoje? A ação começa hoje, né? Nós dependemos de doações, quanto mais doações tiverem, mais vezes compareceremos aqui. Certinho! Henrique Rossetti aqui também, Henrique, como é participar desse café da manhã? Ah, pra gente é a satisfação de poder ajudar quem está precisando, né? E tem muita gente na fila aí, eles não estão aí à toa, né? A gente sabe que no meio desse pessoal tem aqueles que não precisam, mas a grande maioria está precisando. E a gente faz a nossa parte aqui, trabalhando. Tá certo então! Obrigado! Dona Maria das Dores, tá aqui também na fila cuidando do neto, enquanto a sua filha tenta receber o auxílio emergencial, é isso? Sim! E o café da manhã faz bem? E como! É maravilhoso! A gente está sempre pedindo a Deus abençoar vocês por esse amor, esse carinho que vocês têm com o próximo. Isso é maravilhoso, é uma coisa muito bonita e a gente agradece de coração. Obrigada! Muito legal, né? É, se cada um faz um pouquinho, conseguimos ajudar muitos. Afinal, ninguém enfrenta filas porque quer. É necessidade mesmo. Outro assunto, que ontem tomou as redes sociais, pegou fogo a internet, com as denúncias do jornalista Augusto Nunes sobre possíveis superfaturamentos de respiradores pela Prefeitura de Araraquara. A cidade só fala nisso. Eu acho muito simples de se resolver. Aprovas. Entregue-as ao Ministério Público, porque é lá que se resolve. Afinal, o promotor não tem muito tempo para ficar em rede social xeretando tudo que se fala sobre políticos. Simples assim. Mas penso ser importante ouvir todos os lados para que não se condene alguém antes do juiz bater o martelo. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia e lembrem-se que o Ministério Público fica na rua dos libaneses e não no Facebook, onde todo mundo acredita em tudo, pensa o que quer e tem opinião própria. Por hoje é só. Até mais.